Vocês viram essa notícia de um famoso fisioterapeuta que foi picado por uma aranha marrom e agora está enfrentando problemas graves? Se liga na notícia, abre aspas, o gordo mais rápido do Brasil vive de doações após picada de aranha marrom. Segue no Metrópolis. Conhecido como o gordo mais rápido do Brasil, o fisioterapeuta Mozart Soares de Souza, de 72 anos, vive uma luta constante há 13 anos para não perder o pé. Em 2011, ele foi picado por uma aranha marrom no centro de treinamento CT de um clube de futebol no interior do Paraná. Após uma série de complicações de saúde e empréstimos para pagar o tratamento, hoje, Mozart vive de doações. Além do pé, o fisioterapeuta teve outras complicações em decorrência do veneno do animal, como problema no fígado e nos rins. Atualmente, por causa da dor, ele precisa usar andador para se locomover. Ao G1, o homem contou que perdeu 50 quilos desde que foi picado pela aranha, com o objetivo de realizar procedimento cirúrgico. A dor é cruel. O único jeito é fazer a cirurgia. Para fazer a cirurgia, tem que perder peso, porque é perigoso. Anestesia, afirmou Mozart. Em 2023, Mozart foi submetido a uma cirurgia para retirada de excesso de pele da barriga e dos braços, para que, segundo ele, fosse feito um enxerto no pé lesionado. Entretanto, o procedimento não ocorreu como esperado e causou ainda uma hernia no abdômen. Caramba, cara. Quanta consequência aí, né? Bom, vamos tentar avaliar esse caso, porque, nossa, muito triste. Quem puder ajudar, claro, né? Por favor. Mas o que acontece é o seguinte. Ele foi picado por uma aranha marrom e teve graves sequelas quanto a isso. E não só sequelas da picada da aranha marrom, mas o sobrepeso ajuda a aumentar outros problemas. Provavelmente, não está explícito aqui, mas ele podia estar com pré-diabete ou com diabetes, ou algo parecido. Vale lembrar que sobrepeso não é bom para ninguém. Veja, eu, nesse momento, perdi 8 quilos e ganhei massa muscular. Eu estava com sobrepeso nível 2. E eu posso falar com propriedade de causa. Não existe gordo saudável, tá bom? E isso não é gordofobia não, até porque eu ainda continuo, né? Gordinho. E se te colocaram na tua cabeça de que existe gordo saudável, porque existem algumas pessoas que são magras e não estão bem, que estão doentes, saiba que não tem gordo saudável, velho. Em algum momento você está predisposto a um monte de outras coisas, mesmo que pessoas magras também possam não estar adequadas, tá bom? Então, uma coisa não exclui a outra. Porém, eu posso te afirmar, se alguém está colocando para vocês que estar com sobrepeso é saudável, não, não é, tá bom? Pode ter certeza disso. E uma picada de aranha poderia causar os mesmos problemas em uma pessoa que não estivesse com sobrepeso? Sim, poderia. Mas a probabilidade de uma picada de aranha causar maiores problemas a uma pessoa que estivesse com sobrepeso é maior ainda, tá? Eu não preciso nem lembrar que a chance de estar pré-diabético é muito grande, tá bom? Então, vamos lá. Ele teve problema da picada, pode tomar soro? Não adianta mais tomar o soro. A pessoa já fez o efeito. Aranha marrom é conhecida justamente por isso. Porque ela dá uma picada que você não sente, cara. E aí, além de você não sentir, você praticamente só começa a reparar quando já começa a ter necrose. E aí o soro já não vai mais fazer efeito. Você vai ter que trabalhar com antibióticos para evitar uma infecção bacteriológica. Só que você já teve a necrose. Olha o problema aí. Vai ter que fazer enxerto e um monte de outras coisas, cara. É, é terrível a picada da aranha marrom. Ela é muito, muito sinistra. As picadas têm aumentado com o passar do tempo. Visto que, bom, as mudanças climáticas estão aí. E é óbvio que elas são animais muito urbanos e têm se proliferado bastante nas casas. Quem é de Curitiba sabe muito bem do que eu estou falando. E como você não sente a picada, meu irmão, é uma coisa muito sinistra. A aranha marrom, ela é conhecida por ter esse violãozinho aí. Fácil de você identificar. Porém, é difícil de vê-la porque ela é pequenininha. Olha, eu estimo melhores para o gordo o mais rápido do Brasil. Que ele saia dessa o mais rápido possível. E aí E aí Obrigado.